Eu era uma menina normal, até que sofri um acidente. Os meus pais decidiram me morder e me transformar em uma menina vampira. Chica-vam-vam-vam, chica-chica-vampiro, chica-vam-vam-vam. Olha bem, não sou quem você pensa, as aparências podem enganar. Queria ser a garota dos seus sonhos, ter seu amor por toda a eternidade. Mas pelo caminho há um mistério do destino para revelar. O que há por trás, o que tem a mais. Se usar o coração, então a mim você verá. Chica-vam-vam-vam, chica-chica-vampiro, chica-vam-vam-vam. Chica-vam-vam, chica-chica-vampiro, chica-vam-vam-vam. Chica-vam-vam, chica-chica-vampiro, chica-vam-vam-vam.